O japonês Arata Izozaki foi anunciado semana passada como vencedor do prêmio Pritzker de arquitetura, o mais importante do setor em nível mundial. Arata tem 87 anos e é o oitavo japonês a ganhar o Pritzker. E para quem quer aperfeiçoar o texto, dia 31 de março acontece em Floripa o workshop de escrita criativa e afetuosa ministrado pela jornalista Ana Holanda, da revista Vida Simples. Um plus para quem quer melhorar o blog ou qualquer rede social da empresa. Vai até 30 de abril o prazo para inscrever-se no concurso para a escolha da logomarca da capital mundial da arquitetura. A primeira escolhida foi o Rio de Janeiro. A organização do concurso é da União Internacional dos Arquitetos. O dia foi sexta, mas para encerrarmos o Trends dessa semana, vamos a uma homenagem às mulheres arquitetas que trazem a força dos seus olhares para a melhoria dos espaços. Parabéns mulheres e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto